No céu a brilhar, o selva não te esquecerá Viva trajetória de sonhos e glórias Um marco em nossa história É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Vem comigo assim, ó Marquinho, eternamente em nossos corações E a Tomaió sempre vai te amar Tomaió chegou, Tomaió chegou, Tomaió chegou Tomaió chegou, Tomaió chegou, Tomaió chegou Chegou, chegou e tá na porta de esquerda Tá na porta de esquerda, pá, pá, pá Já foi, já foi, já foi Vamos acender o castigo dos braços Estrela no céu a brilhar, o selva não te esquecerá Fechou a vitória de sonhos e glórias O marco em nossa história Vai variar Vai variar Vem agora Vai deixar Vem fora Vem Iorra Iorca Vem oh Vem o北 satisfies Vem asta, vem essa flor Vem que amarelo o've rar chego A nossa bateria Que vai pra um só sombrinha Amém. 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 Amém.